Uma noite de celebração para comemorar grandes conquistas. A Eurovip, empresa consolidada em Balneário Camboriú, no setor de purificadores de água e suas tecnologias, reinaugurou uma super loja e com muitas novidades. Uma noite para festejar a história construída em 34 anos e brindar um novo recomeço para a Eurovip, que já representava a marca de purificadores Europa em Balneário Camboriú. Além da mudança física, uma mudança também de rumo. Nós vamos começar a representar várias novas empresas. Nós teremos agora purificadores de água que alcalinizam a água e também a ozonizam. Água é fundamental, 70% do nosso corpo é formado por água. Então, os benefícios da água ozonizada e alcalina realmente são comprovados. E você está fazendo uma terapia ao estar bebendo a água. E além das novidades em soluções inteligentes e purificação de água, também tem novidades em novas marcas e opções para estabelecimentos comerciais, como escolas, esse bebedouro, que é uma opção aqui para a educação infantil e também para condomínios, novas marcas agregando aqui na Eurovip. Apesar das mudanças, tudo isso com o mesmo propósito. Oferecer produtos de ótima qualidade e serviços de excelência. Qualquer dor, qualquer necessidade que a pessoa tenha com relação à água sabe que vai encontrar uma solução aqui na Eurovip, que agora se chama Eurovip Nobili, que é nobre em italiano. Soluções inteligentes em purificação de água. É um outro mundo. Sabe aquelas coisas assim, que quem tem não sente falta, quem tem não passa sem? Máquina de gelo é exatamente isso. Eu coloquei na minha casa agora, de como que eu vivi tanto tempo sem uma máquina de gelo. É muito prática. E também saúde, né? Para as crianças, para quem vai na academia com ozônio. Água é vida, água é saúde. A noite contou com boas vibrações e presença de 100 convidados, entre clientes, parceiros e autoridades. Vimos prestigiar o Vilton, essa nova loja, toda readequada. Balneário Camboriú é uma cidade empreendedora. O mercado imobiliário é um mercado diferenciado na cidade. Então equipamentos como esse, que trazem qualidade na prestação de serviço, são muito bem-vindos para esse setor, que divulga e ajuda a cidade a cada vez mais. Linda, tecnológica e inovadora, né? Muito sucesso aí para o Vilton, nosso querido poeta e toda a equipe. Um grande beijo, Vilton!